Você é implicante, você tá no meu colo, você toda hora morde a Mayara, a Mayara não pode se mexer. Até pra eu te cobrir eu não consigo. Que isso, gente? Vai cobrir, Petuca? Para de palhaçada! Aí... Jesus! Vai deitar. Olha, palhaçada. Vai, Mimi. Ai, que isso! Ela deita olhando pelo buraquinho, olha lá. Que isso? Que isso? Ó! Que coisa feia, uma hora dessa? Pra ter uma noite de paz, tranquila? Ó, não é pra ficar assim. Já tá de noite, você tá no meu colo deitada, era pra tá mimindo, você tá arranjando confusão. Tu tá me mordendo e tá mordendo a Mayara. Fica dando língua. Não é pra fazer rabugenta, hein? Não, não adianta fazer rabugenta. Escutou? Linda, mamãe te ama.